Aí galera, tava me preparando pra ir pra São Paulo, olha o que que deu, velho. Olha o ruim que deu aqui, mano. Caiu a roda da carretinha, mano. Caiu. Aí, ó. Cadê a roda? Uma lá e a outra. Só porque eu ia pra São Paulo amanhã, mano. O Zetinho já tava aqui, ó, na carretinha, bonitinho, mano. Vou deixar a carretinha agora no macaco pra não forçar ela durante a noite e amanhã a gente vai arrumar, né, mano. Bem, a roda já tá no lugar, tudo certinho. Carro na carretinha de novo, pronto. E agora, vamos seguir viagem. Fala, galera. Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, finalmente cheguei em São Paulo, mano. Pensa uma viagem cansativa. Acho que foi a viagem mais cansativa de toda a minha vida. Chegando aqui em São Paulo, eu peguei um trânsito. Acho que deu um acidente, mas um trânsito muito tenso. Tipo aqueles que fica tudo parado durante uma hora, mano. Aí o Brunel, espertão, foi lá no GPS. Vamos pegar um corta-caminho. Chegou o momento que tinha uma ladeira tão inclinada. E algum infeliz teve a brilhante ideia, mano, de colocar uma lombada no começo da ladeira, mano. Quem que coloca uma lombada, velho? Resultado que a caminhonete não subiu, velho. Eu tive que parar o trânsito inteiro. Tive que fazer a volta no meio da ladeira, velho. Foi uma nossa dor de cabeça. Beleza, tiazinha. Me deu a dica pra dar a volta ali que tinha outro caminho. Por que que eu fui acreditar, né, mano? É se não tem noção o caminho que eu fui. Tipo, eram umas ladeiras, umas curvas. Um lugar muito tenso, mano. Muito tenso mesmo. E aí meio que eu me perdi e eu fui numa ladeira muito inclinada, velho. Mas aí não tinha lombada. Então eu botei a primeira, fui embalado. Pá, pá, mano. Eu achei que não ia subir. Quando chegou lá em cima, era um beco sem saída. Cara, eu fiquei muito brabo. Muito brabo mesmo, assim. Eu tive que descer de ré. A ladeira era tão inclinada que o freio da caminhonete não aguentou. A carretinha começou a arrastar a caminhonete. Eu tive que frear com o freio de mão, velho. Mas é isso. No final deu tudo certo. Graças a Deus, mano. Sério. Achei que eu nunca ia chegar aqui. E eu tô aqui já na Ranscar. A gente vai começar os trabalhos para turbinar o 350Z. Mas agora, galera, eu vou pra casa. Eu quero tomar um banho, mano. Trocar de roupa, né? Porque, tipo, eu tenho certeza que eu me caguei nas calas, velho. Meu Deus, eu passei muito medo, velho. Mas é isso aí. Amanhã a gente volta e mostra a oficina pra vocês. Voltamos então, galera. Agora sim, descansadinho, dormi. Tava muito cansado. Galera, então é o seguinte. A gente tá aqui na Ranscar, a preparação. Onde o meu 350Z vai ser feito o projeto do turbo, mano. Vocês estão vendo já aí a fachada da oficina, mano? Eu vou mostrar pra vocês em detalhes a oficina por dentro muito top. E tem umas coisinhas muito bizarras aí, velho. O meu 350Z tá aqui. A gente já tirou da carretinha. E, galera, olha os carros que tem aqui. Isso mesmo. Vocês estão vendo aqui? Ali? Ali? Galera, esse aqui é um bunker com as divas nucleares. Os caras preparam maré, rapaziada. Maré, mano. E tem muita maré aqui. Mano, se liga. Maré, 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 maré. Ali tem mais maré e tem mais duas lá na frente. Pois é, os caras se especializaram também em preparações de maré. Aí vocês vão dizer, pô, se os caras manjam de maré, o que eles vão entender de 350Z? Galera, pra quem não sabe, o maré é um dos carros mais difíceis de preparação. É muito chato a preparação de maré. Então, se os caras manjam de maré, mano, eles vão tirar de letra o 350Z, que não é muito complicado. Então, eu não tô confiando bastante, porque se os caras manjam de maré, não tem nada que os caras não manjam. Aí, galera, esse é o Hans, dono da oficina. Beleza, Hans? Beleza, mano? E aí? Ih, o Hans, me diz o negócio, mano. Como é que pode ter tanta maré junto aqui, velho? O Exército Brasileiro tem algum avará? Assim, deu? Como é que funciona esse negócio? Porque é risco de explosão eminente, né? É risco de avarar dos bombeiros. O Exército também. A polícia já veio aqui, porque não pode ficar com tanta arma nuclear. Não pode, né, cara? Não, brincadeira. Conta aí pra nós, Hans. Vocês são especialistas em maré, é isso, né? É, na verdade... Taxaram a gente como especialista em maré. Porque tem muito, né? Mas também, é maré lá, maré cá, maré cá. É especialista, mano. Foi aparecendo o maré, aparecendo o maré, especialista em maré, a gente tá bom, a gente é especialista em maré. Então tá, né? A gente faz tudo, desde original, maré, golfe, qualquer carro. Só que o pessoal dos marés acabou pegando um gosto pela minha pessoa. Uma confiança também no teu trabalho, né? Uma confiança, vi de um cliente que tá aqui. Esse aqui é um cliente de maré? Esse é um cliente. Mas, com todo respeito, mas já é um senhor, né? Como é que o senhor gosta de maré? Eu achei que isso aqui era carro de jovem, mano. Por que o maré? Porque é um carro que dá emoção. Emoção, né? A emoção, o que que é? Aquele risco de morrer a qualquer momento. Essa é a emoção, né? E qual que é o carro do senhor? Esse aqui, ó. O maré 2000 é turbo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Essas saídas de ar, enfim. É porque é turbo. Eu só atuo com ele 14 anos, deixei aqui com o Hans, porque chegou nos 320 mil quilômetros. Trocou quantas vezes de motor? Ah, nem tô 3. Nenhuma? Porra, aí sim, né? Mas vamos falar a verdade, Hans. Conta aí, tu que já manja de maré. Por que que o maré tem essa fama de ser bomba, mano? Na verdade, são exatamente por dois motivos. Primeiro, a gasolina ruim, que ataca a propriedade química do óleo. E segundo, o mecânico que não sabe mexer. E dono que acha que tá comprando maré por 10 mil reais. Vai ser igual ao AP, que você vai no açougue e compra um APS e tá tudo certo. Então, tem que ter uma mão de obra especializada. Tem que manjar do motor. E o dono tem que trocar o óleo na hora certa. Não pode ficar completando. Aí você pega os caras que só completam óleo com óleo de cozinha e fala mal do carro mesmo. Ou seja, o problema não é especificamente no carro, né? Que carro é problemático. O pessoal não dá a devida manutenção. E realmente, gasolina no Brasil é uma desgraça, né? Mas que é engraçado zoar maré, é. Então, pessoal, a gente vai iniciar agora os preparativos pra gente fazer o projeto do turbo. E agora a gente vai levar o carro 350Z, né? Que tá aqui no fundo. A gente vai levar no dinamômetro pra ver qual que é a potência original. Pra ter um comparativo antes do turbo e depois. Bem, chegamos aqui já na Le Mans. O Zetinho já tá ali. A gente vai colocar no dinamômetro pra testar a potência original do carro, né? E como eu falei, fazer o comparativo. Mas, pessoal, eu vou mostrar pra vocês essa Le Mans, mano. Aqui tem muito áudio, velho. Olha só. RS3, mano. Mas não é só um RS, não. Dois, três RS3, mano. Olha o freio desse carro, galera. Você aí pintou as pinças, né? Mas ficou muito bonito. O disco é absurdo, velho. É muito grande. E esse RS3, ele ainda tem um presentinho, um segredinho aqui no porta-mala. Um nitro, mano. Olha o tamanho da garrafa de nitro, mano. Os caras são especializados em TSI. Olha só. Jetta, Fusca, Fusca, Golf. Mais um Fusca. Pelo visto, os caras manjam de Volkswagen Audi, né? E agora eles estão fazendo a amarração pra passar o Zeto no dinamômetro. Galera, enquanto eles estão fazendo a amarração ali do Zeto, a gente vai dar um rolezinho na SRS3, velho. Com esse nitro. Tô ferrado. O que que isso tá abrindo já? Não, é sem nitro, cara. Rolezinho sem nitro, mano. Por favor. Ainda bem que o freio é grande. Ô, louco, bora lá. Que isso, mano? Põe o cinto aí, Bruno. Ô, é importante o cinto, né, cara? Vou botar... Meu Deus. Qual que é a posição assim melhor, mais segura, assim? É assim, né? Vamos ver como é que você vai ficar. É forte esse carro? Não muito, né? O que? 200 cavalos? Talvez. Um pouquinho mais, talvez. Mais de 500, né? Fala a verdade pra nós aí. Talvez uns 300. Não, não. Fica mentindo aí, cara. É um 530 roda. 530 de roda? É. Caraca, mano. E falaram que é o mesmo motor do Maré esse carro aqui, né? É. Igualzinho. Igualzinho, né? 5 cilindros, né? Só mudou, né? Que é mais novo. Vou pegar uma retinha ali pra não ter perigo de coisa aqui. É, não. Aqui é muito... Tem que dar uma verificada ali. Se eu amarra aí bem a GoPro, mano. Caraca, velho. Cursou forte, né, Bruno? É, mano. Pô, louco, mano. Nem aqueceu, 75% de pedal só e não apertei o nitro. Ah, tem nitro ainda? É. Caraca, é 11... Olha a entradinha, só pra você sentir aqui. Olha. Caraca, mano. Dá pra sentir o nitro. Nossa. Gostoso, né? Puxa gostoso. Caraca, velho. Sério, galera. Parece bagulho de cinema, assim. Sabe quando dá aquela nitro power speed que dá aquele negócio assim... Você vê tudo passando rápido, né? É igual. Não, olha, tipo, não fica tudo passando rápido, mas o pescoço já tá apertando aqui. Quando dá o nitro, dá mais uma apertada, velho. Nossa, que senhora. É bom. Caraca, mano. Não tem Rode nem XJ pra levar isso aqui, velho. Não tem, nem nada. Dá pra ligar o ar? Tá calmo, né? Ou vai diminuir a potência, assim, não, né? Não vai ter problema, né? Não perde nada. Não perde nada, né? Não sei se não. Vamos desligar o controle. De quê? Descontrolo de atuação. Pra fazer o layout de control? É. Como é que faz? Pisa no freio? Freio, acelera. Peraí, deixa eu... Caraca. Deu 170, velho. Não fez assim de nada. Não fez assim de nada. Se pega uma rua... Caraca, mano. Rapaziada, rola. Esse vizinho insano, mano. Que bagulho é doido. Mas vamos ver agora como é que tá o Zil lá, mano. Pra que passaram de namoro. Já tá tudo pronto aí, tudo amarrado. Hans, quanto tu acha que vem de cavalaria aí original? Vamos fazer um bolão aí. Eu acredito que vem aí uns 220 no máximo. 220? Acho que menos ainda. Quanto tu acha que vem de potência aí? Na roda, na roda, na roda. 250, 260, 260 na roda. Tá otimista, hein? Ó, eu vou chutar mais preciso, pessoal. 226 cavalos na roda vai vir a escala. Ó, galera. 212 wheel horsepower. Ou seja, cavalaria na roda, mano. E ninguém acertou. Eu falei 200 e alguma coisa, sei lá. Aí errei. Ninguém acertou, mano. Tá mais manco do que a gente achava que tal. Mas esse problema a gente vai resolver com o turbo, mano. Aí vai vir 400, 500 cavalos de roda, hein? É o planejado, né? Não vai chegar essa potência logo de cara. Mas com o tempo aperfeiçoando, vai vir sim essa potência. É isso aí, galera. O 350Z já tá de novo aqui na Hans. E a gente vai começar a desmontar. Pra fazer todas as coisas necessárias pra gente fazer o projeto do turbo. Mas isso vai ficar pra um outro vídeo, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente. E se vocês não são inscritos no canal, né, pessoal? Se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. É isso aí. Eu sou Bruno Barbo. Vou ficando por aqui. Valeu!